Carlos, no mãos à obra desta semana, além de irmos fazer aqui um candeeiro espetacular que eu já vos vou mostrar, o tema da sustentabilidade cada vez está mais em trend, não é? Exato. E como tal, eu posso te afirmar que neste jardim toda a nossa iluminação é sustentável, ou seja, é iluminada pela luz do sol. Excelente, muito bom mesmo. Exatamente. E como tal, tu na Le Roi Merlain tens uma data de produtos, não é? E trouxe-te aqui este candeeiro de parede, que tem tudo a ver com o projeto, e também estas balizas solares, que vamos enterrá-las na terra. Muito bom. Isso de facto é uma excelente ideia, não há aqui fios, não há nada, e o sol é que dá a luz a estar hoje. Exatamente, sustentabilidade, power, não é? Mas agora vamos aqui ao protagonista, aqui do nosso jardim. Temos aqui esta lâmpada, que é só a nossa chama. Neste tamanho, só assim, neste tamanhinho. Sim, é a base do nosso candeeiro, que eu vou te mostrar, e lá para casa certamente vão repetir e vão fazer. Isto é tudo muito simples. Vê lá tudo bem. Eu fui lá buscar estas... Sabes o que é? Eu acho que isto aqui é um porta-roles. Exatamente. Tu ia dizer, mas era para ver se tu sabias. Um porta-roles de cozinha será a nossa base. Sim. Vais colocar desta forma enterrado na terra. Ok. Depois fui lá buscar isto. Isto é o quê? Para mim é uma fruteira. É uma fruteira, confere. Vais colocá-la, fixá-la na base, ou seja, do nosso porta-roles. Ok. Vais colocar a nossa preciosa chama, não é? Aqui que podes regulá-la com um comando. E até tem aqui um painel solar. Aproveita e mostra já que eu não resisto. Ah. Até podes colocar no final do topo do candeeiro e vai alimentando. Ok. E tem um comando. E no final, para fechares aqui o nosso candeeiro, metes a outra parte do abajur, que é a outra fronteira. Muito bem pensado. Eu jamais poderia pensar numa ideia desta. De facto, isto é uma excelente ideia. Com coisas simples, fazes um excelente candeeiro. Exatamente. Eu sei que tu vais-me perguntar daqui a pouco, não é? O rodovo é que ele vai cair. Quando alguém ali me encontrar, um cai à parte de cima do abajur. Eu digo, pois cai. Por isso trouxemos essas braçadeiras. Oh, bem pensado. Isto é muito simples de se fazer. É, muito simplesmente, o que vamos fazer é fixar esta fruteira a esta base com dois parafusos. Ah, boa. Pacífico. Não tem problema nenhum. Eu até faço o parafuso a passar um bocadinho a madeira. Sim. Agarro nisto, ponho aqui. Está feito. E depois nisto. O que é que vamos fazer? Com essas braçadeiras que tu trouxeste, nós vamos fazer as dobradiças. Ou seja, isto vai ficar fixo e quando quiseres tirar, é só levantar e voltar a poisar. Isto já não cai. Está incrível. Não está isto? Está incrível. Vamos à obra? Vamos à obra. Bom, como a fruteira é de metal, o que é que nós vamos fazer? Com uma broca de metal vamos fazer três furinhos, que é para depois meter os parafusos agarrados à madeira. Agora vamos pôr a braçadeira para fazer de dobradiça. Passas de um lado e passas do outro. E agora vamos pôr. É. Fai. Tchau, tchau.